Aqui tem, aqui tem Vera Reicher, aqui tem, gente, vestidos de festa pra formatura e casamento. As madrinhas, as formandas estão fazendo a festa e as convidadas também, né? Porque olha quanta coisa nova chegou. Tudo modelo novo, gente. Olha a manga desse vestido aqui, que graça, ó. Modelo novo, cor nova. Olha esse aqui, que lindo também. Olha, vem com a echarpe. Lindo esse verde também. Esse rosê aqui, ó, salmão. Olha que vestido lindo. Com detalhe em renda, em cetim. São muitos detalhes e os vestidos são muito lindos, gente. Por apenas 90 reais. É inacreditável, né? 90 reais. Olha o que eu tô vestindo. Também é Vera Reicher. Olha esse aqui, que graça. Todo com trabalho em paetê. Aliás, o amarelo tá usando muito, olha. Amarelo com dourado. Olha, um mais bonito que o outro, gente. Vale muito a pena você vir aqui na Vera Reicher conhecer essa nova coleção aí dos vestidos de festa. Agora, não tem só vestido de festa, né? Aqui você encontra desde óculos, bolsas, carteiras. Aqui você encontra peça. A partir de 5 reais você encontra as carteirinhas, daí tem calça, bermuda, shorts, roupa pro dia a dia. É muita coisa. As malas de viagem, calçados. Quer dizer, Vera Reicher arrasa. Então, gente, olha. Vale a pena. Porque você sabe, aqui na Vera Reicher não aceita cartão de crédito nem de débito. É só cheque ou dinheiro. E você sabe que você sai daqui chique. Porque chique é pagar pouco. Então, você vai adorar essa loja. E dependendo, acima de 200 reais ela ainda parcela em duas vezes. O telefone da Vera é 2452-6441. 2452-6441. Vem pra cá. Aqui tem.